Passou lá em cima que eu vi, passou lá em cima que eu vi, passou lá em cima que eu vi, vamos, golaço, nossa irmão, não acredito Tudo, tô vendo é tudo nessa série, mano, tô vendo é tudo nessa série, tô vendo é tudo nessa série, moleque, tô vendo tudo nessa série, neném Eu sou Ronaldo, muito prazer, eu sou fenômeno, Ronaldo, tô na área e tu ando dois campos E aí, moleque, beleza, colegretes, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile Do Lixo ao Luxo, esse é o segundo episódio, vocês pedirem, então tá aqui o nosso óculos da maldade A gente tem também o nosso capacete da maldade, mas o nosso capacete tá longe agora, eu esqueci de pegar Mas é isso aí, galera, mano, hoje, vocês viram aqui, vocês gostaram do Ronaldão ou não? Ó, vou colocar de novo pra vocês verem, ó Galera, se você perdeu, no último vídeo, vocês não sabem, a gente tá meio que tá sendo o Ronaldão do Cruzeiro A gente vai começar aqui, né, começou, basicamente, do Lixo ao Luxo com o time do Cruzeiro, tá? Então a gente vai tentar montar o melhor time aí, aqui no PES 2021 Mobile com o time do Cruzeiro Beleza? Espero que vocês curtam a série, deixa muito like E, mano, eu vou saber se você tá curtindo, deixa no like, tá? Outra coisa também, essa conta vai ser doada, mano, com 5.800 MyClub, se não me engano Acho que foi isso que eu falei no último vídeo Então se inscreve no nosso canal, mano, segue a gente no Instagram, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo Tamo junto? Então bora pro jogo, meus neném Galera, é o seguinte, mano, chegamos aqui no nosso lindo e adorável PES, beleza? Como vocês podem ver... Ih, caramba, cadê? Ixi, mano, bugou aqui já meu controle, ó Já bugou, tá tudo cagado, já Vou aqui mesmo, o que que acontece, galera, ó Vamos pegar aqui as nossas moedinhas, né? Temos aqui algumas moedinhas, GP e MyClub, isso é muito bom porque eu vou gastar tudo agora Tudo não, só vou gastar uma só, né? Porque só dá pra gastar uma vez só Não sei se... Ah, vai dar pra gastar mais aqui, ó Opa, vai dar pra dar dois giros aí, hein, galera? Vai dar pra dar dois giros aí, hein? Então hoje vai chegar dois cracks para o nosso time Mano, apoiem muito a série, galera, apoiem muito a série Deixa muito like, a série tá muito gostosinha A série tá muito gostosinha Por enquanto, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui nos Iconics Moments, por quê? Porque aqui a chance de vir um jogador de bola preta é 100%, mano Então o que vier aqui, por exemplo, vai que vier um Lewandowski, mano A gente tá precisando muito do atacante Ou se vem aí, por exemplo, um goleiro Já tá bom demais, entendeu? Porque o nosso goleiro é uma bosta, um zagueiro Mano, o que vier aqui tá bom, beleza? Então vamos contratar Vamos ver quem que vai chegar aí Dois cracks para o nosso time Do lixo ao luxo Mano, essa continha aqui tá ficando uma gostosinha E vamos lá, galera, dois giros aqui, mano, sem enrolação Mas, mano, se vier aí Da Alemanha, jogador livre, tá ligado, né? O que acontece, né? Primeiro giro, bora lá, galera, desejem boa sorte Deixa eu passar um... Deixa eu passar um negócio aqui Tá bem que vai dar sorte Pronto Agora vai Agora vai, garoto Agora vai Apertei Vem Vem a Lewandowski Vem a Lewandowski Vem a Lewandowski Vai vir a Lewandowski Vamos ver Ai, ai Goleiro Bom, perna direita, hein? Perninha direita, quem será? É um cabeludinho Eu tava olhando pra esse cabeludinho, mano Ah, japonês Ah Olha daí Quem, quem, quem Quem, quem, japonês, cara? Tá bom, melhor do que nada, né, mano? Claro, melhor do que nada Vamos lá, galera Seguinte, vamos dar mais um giro aqui, então Vamos contar por aqui, não Por aqui é mó zique, mano Vamos por aqui mesmo, ó Mais um girinho 3, 2, 1 Desejo de boa sorte pro Negratão 3, 2, 1 Foi Olho no lan Agora foi Agora foi Vem, Lewandowski Vem, garoto Vem, neném Neném Vem, neném Neném Vem, neném É o De Bruyne Quer ver? Tá bom demais Tá bom Tá bom Tá ruim? Não, tá ruim Tá bom Tá ótimo Tá excelente De Bruyne chegou No cruzeirão da massa, neném Tá aí, ó De Bruyne não Top Não vou ter como evoluir ele agora Porque eu tô sem dinheiro e sem preparador, tá ligado? Então é isso aí, galera Olha só como ele tá ficando nosso time aqui, ó João Mário ali na esquerda, né, cara Tá melhorando, mano Só falta usar agora, né, mano Tem o Léo Dias ali Léo Dias Sei lá como é que é o nome desse cara aqui Se você quer Dias É o Léo Dias, né, cara Vocês tão ligado Léo Dias, né Fofoqueiro E temos aqui esse japonês Vou ter que deixar ele aqui mesmo Vai ter jeito E o De Bruyne daqui tá bom demais Tá legal Tá ficando gostoso Mano, pelo menos Nossa, tá que agora a gente tem atacante de verdade, né, cara? Não é igual aquela bosta do último vídeo Então bora pro nosso Mais um adversário E depois a gente vai em busca dos Legends, hein Bora lá, meus queridos Lembrando, né, galera Que a gente vai disputar aqui o Open Challenge, tá? Então o Open Challenge aqui A gente tem que fazer três gols Tomara que a gente já consiga finalizar aqui já Sem passar vergonhinha Sem... Sem rage, tá ligado? Konami, ajuda nós aí Que é só isso que eu quero, mano Mais nada E já começando a dizer Eu tô começando a me estressar E que eu tô travando já Então atualizou dados Depois de 38 dias, né? Então vamos lá Juventus versus Cruzeirão da Massa Ih, meu... Mano, meu controle tá bugado, mano Agora que eu lembrei, mano Esqueci de arrumar meu bagulho Foi Agora foi, agora foi Deixa eu ver como é que tá o nosso time aqui, galera Ixi, o Dias veio cagado Mas vai assim mesmo, cara É o que nós tem Vamos ver o time do nosso adversário Nossa senhora Nós temos que fazer três agora Nesse moreno aí, ó Agora Tá ótimo Tá gostosinho, hein? Bora lá, galera Tá gostosinho, hein? Tá faltando o cara me golear Aí eu tô lascado Então bora lá, meu parceiro Estrela do De Bruyne Hoje Esse cara aí Pra quem todo mundo sabe Que o cara é um monstro, né, cara? Um monstro sagrado Já acabecei Já errando o passe aí Vamos que vamos, neném Vamos que vamos 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 Tira daí Tira daí Tira daí Tira daí Tira daí Ai, caramba Nossa, chutei Deu tempo de chutar ainda Tá, prega Vai Dele Alli Pega Boa, monstro Monstro sagrado Correu Vamos Vamos, japonês Vamos, japonês É só fazer, garoto Ai Ai, passou perto Vambora, vambora, vambora Isso, garoto Vambora Linda bola Vambora Passou Passa Isso Vamos fazer Vamos fazer 1 a 0 pro pai 1 a 0 pro pai Tá gostoso Também, né, gente? Só tem bola Branca no time do cara, neném Eu não tenho culpa, neném Tá começando a sério Eu não posso vacilar, neném Eu não posso vacilar 1 a 0, cruzeiro da massa É nóis Ebruine Tá passando lá embaixo Sozinho Isso, vambora Ah, mano Caraca, a bola Vem no pezinho certinho Gostosinho O cara me deixa A bola escapar, velho Tá pegando fogo a bola Só pode Tocou no japonês Vamos Vai, Dias Vai, Dias Vai, Dias Pra fora Já tão quebrando, hein Bora, bora, bora Vixi, véi Lascou Lasquei Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tô sofrendo Contra o Bola Branca Tipo Eu tô sofrendo Contra o Bola Branca Não acredito nisso, mano Caraca, mano Tudo que eu faço Tá errado Tipo assim Dou um passo E os caras Tocam errado, mano Isso, toca lá Nossa, olha o passe Que os caras dá, mano Muito longe, véi Meu Deus Vai Vambora 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 Olha isso, mano Os caras são jogadores destaque Os caras chutam tudo torto, mano Cinco chutes contra um Tem que fazer mais dois agora Nessa bagaça Vambora pro segundo tempo Não acredito Eu tô apontando com bola branca, neném Maluco do céu O cara esperou acabar os minutos, mano Te juro, véi Do intervalo, mano Puta que pariu, véi Vambora Ah, não Não era aí não, garoto Passa, passa Isso Vambora, bora Agora Só fazer, garoto Só fazer Boa Falta só mais um Pode rir Rima, não desacredita, não É só questão de tempo Que eu vou fazer o meu golzinho Pega lá Que tá bonitinho What? What the fuck? Vambora Falta só mais um pra gente colocar o... Vai, De Bruyne Meu Jesus, amado Vambora Vai, lá embaixo Lá embaixo, isso Perfeito Vai, japonês Vai, japonês Vai, japonês Vai fazer Mano Por isso que eu não gosto de japonês Se você tá assistindo você é japonês Você me perdoa, meu amigo Não dá, mano Não dá Japonês não nasceu pra jogar bola, meu parceiro Não nasceu pra jogar bola Ah não Ah não Que zaga horrível Caramba, que zaga horrível, cara Caraca, é meio óbvio, cara Ou meio que eu botar uma delícia, cara Aí a zaga tá um cocô Não tem jeito não, cara Porra, bicho Toca lá Isso, vai Vamos Vamos Nossa, mano Olha a falta que os caras me arrebentam Negrete é perito, hein Negrete é perito, hein De Bruyne Vai, De Bruyne Mostra a qualidade, mostra Vamos lá Vamos lá Ixi Ixi Vixe Vixe Golaço Bota o óculos da maldade, Negrete Eu tô falando que eu sou perito do bagulho Deixa eu passar o replay Pode rir Ih, mano, não desacredita, não É, que é o óculos da maldade, neném Cê é louco Respeita Perito em falta, Negrete Não é monstro, Negrete Negrete Aí não passa Aí não passa Aí não Ai, olha essa zaga, mano Olha essa zaga, mano Olha essa zaga Olha essa zaga Olha essa zaga, velho Que lixo, velho Meu Deus Examado, mano Não tem como não, meu parceiro Não tem como É um bagulho escroto Demais Vambora Vai, passa, mano Passou Meu Deus do céu, cara Vai, Dele Alli Vambora Fazer uma coisinha Fazer uma coisinha Vamos fazer uma coisinha Vamos fazer alguma coisinha japonês Faz alguma coisinha japonês Caramba Isso Vai, De Bruyne Faz o seu De Bruyne Faz o seu De Bruyne Faz o seu De Bruyne Meu Deus A bola desvia ainda A bola desvia, mano Isso Vambora, vambora Ok Lá no meio Vai Vai, japonês Faz o gol, japonês Faz o gol, japonês Vai, Dele Alli Boa Vai, japonês Faz Passou Vamos, Dias Vamos, Dias Ai, ela vai me ter chutado antes, mano Mano, não acredito que vou para atar com esse time ruim, mano Na moral, esse time ruim, cara Boa, boa Vambora Vambora Vai, Dias Vai, Dias Horrível Meu Deus do céu, velho Vou tomar um gol agora Quer ver, ó Ó Ó Ó Acabou, mano Cara, nossa saga é horrível 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 Falei para ele Chama a polícia Chama a polícia Cara, tudo passa, mano Tudo passa Dez chutes Dez chutes, malandro Não dá, não dá Vamos contratar, galera Vamos lá contratar Porque, mano Tá osso, viu Tá osso Então, galera O negócio é o seguinte A gente vai vir aqui agora Vamos contratar um jogador só Porque só dá para contratar um Tomara que venha aí o Beckenbauer Alguma coisa aí da Zaga Pelo amor de Deus, mano Esse cara é muito ruim, meu parceiro Mano, uma Zaga é horrorosa Ou que venha o Oliver Kahn, pelo menos Não sei lá, mano Alguém bom aí Que Ou Campbell Cara Não tem como Esse cara é muito ruim, meu parceiro Muito ruim Muito ruim, cara Ronaldo tá Nossa Senhora Vamos lá, galera Vamos lá Fazer o bug da aba aqui, mano Seguinte Vou apertar aqui enquanto tá Mano, esse aqui é longa, tá ligado Vou vir aqui, ó Vamos apertar aqui em contratar Segura Abaixa a aba, certo? Desce Sobe Fazer de novo Fazer de novo Vem Fazer só um pouquinho da abinha Isso Pronto Agora vai, galera Vai vir, mano Vai vir Vai vir, mano Vai vir Vem o Legends Vem o Legends Venha um Legends Vamos, neném Vamos Vamos, Konami Ah, Konami Para de graça Pronto, pronto Guarda cinco segundos, hein Três Dois Um Foi, soltei Venha um Legends Venha um Legends Venha um Legends Vamos ver Caraca, mano Até na minha conta do lixo ao luxo Que eu tô comentando agora Tá zicada Aí vem pelo menos um zagueiro, cara Um zagueiro Um bola ouro Alguma coisa Bola preta Opa Opa, bola preta, hein Camisa dez Quem será? Quem será? Ah, é o Martínez, mano Tá bom Mais um atacante aí Tá legal Tirar aquele japonês Ridículo Vamos ver se veio Pelo menos um zagueiro aqui, cara Vem o volante Já tá bom Deixa eu colocar esses caras No meu time aqui, galera Só um minuto Então, galera O negócio é o seguinte, cara Só troquei o Martínez ali Pro japonês Deixei aqui o japonês Aqui no banco de reservas, tá E, cara Mano, meu alguém tá louco Deixa eu ver o negócio aqui, galera Eu tenho algumas My Clubs aqui Vamos ver se dá pra pegar Mais algum jogador Acho que não, mano Vamos ver É, galera Dá pra gente pegar 60 My Clubs Amanhã No próximo vídeo A gente vai receber mais 100 My Clubs, né Porque a gente tá naquele A gente tem que logar na conta Todos os dias, né Mas, cara A gente já finalizou O time aqui Não tá tão bom assim Do jeito que eu esperava Mas já tá melhorando, tá Vamos ver se o Martínez aqui Já estreia com gol, né O De Bruyne a gente já viu Que é muito monstro E, cara Tô muito preocupado com a minha zaga, mano É muito ruim, cara Meu amigo Meu amigo Se vier um goleiro Eu já tô Show demais Show demais Galera, é o seguinte Muito obrigado É, acompanha a série, tá A série tá muito legalzinha Tá muito gostosinha Espero vocês no próximo vídeo, tá Deixa muito like Pra acompanhar Pra continuar a série E tamo junto, beleza Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou Fui 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 Fui